Boa tarde a todos os companheiros e companheiras ligados na programação 24 horas da Causa Operária TV. Desde o início de maio, mais de 10 milhões de trabalhadores que haviam parado de trabalhar por conta da pandemia voltaram a trabalhar, mesmo com a crescente nos casos de coronavírus e no número de mortes que beiram os 100 mil mortes no Brasil. Esses dados foram registrados pelo IBGE, que também fez uma pesquisa apontando o número de trabalhadores que estão desempregados. Essa pesquisa foi divulgada ontem, na quinta-feira, e aponta que o desemprego no Brasil atinge o número de 12,4 milhões de pessoas. Sendo que, na verdade, como a gente sabe, essa pesquisa do IBGE, na verdade, só leva em conta aqueles trabalhadores que estão procurando emprego, mas não encontram no momento. No entanto, o número de pessoas desocupadas que chegaram a procurar emprego e não estão conseguindo, ou então estão com medo de procurar, passa, na verdade, dos 40 milhões de pessoas, chegando aí ao número de 40 milhões, exatamente, de trabalhadores. Além disso, o número de pessoas que não estão atrapalhando, mas que, segundo o IBGE, não procuraram emprego, somando ao número de pessoas que procuraram e também aqueles que ainda procuram, o número de pessoas desocupadas no país, o número de trabalhadores desempregados, é de 76,2 milhões de pessoas. Para mais informações, continue ligado na programação 24 horas da Causa Operária TV.